Música Vamos lá com o Giro de Notícias, edição desta quinta-feira, hoje dia 29 de março de 2018 É o Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Olha, quero convidar você a enviar imagens aí da sua rua, do seu bairro, seja qual for o seu problema Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela E não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal E olha, participe com a gente todo dia, toda hora, clique aí no gostei, né? E também aí no sininho para você receber as novas notificações do Giro de Notícias Vamos lá pessoal, a gente começa o nosso Giro de Notícias falando novamente da falta d'água aqui em Santa Bárbara do Oeste Lá na Zona Leste, as reclamações têm aumentado aí por parte dos moradores Inclusive, empresas ali no Distrito Industrial também têm sofrido com essas interrupções no abastecimento de água De acordo com o DAE, a eventual interrupção do abastecimento de água pode ser inclusive, né? Ser parte de uma obra como a interligação em novos reservatórios O DAE não comentou sobre o problema de interrupção de água no Distrito Industrial Inclusive, nós acabamos de receber aqui no nosso WhatsApp O Rodrigo da Rua Noruega do Jardim Europa Ele diz que já não tem água há três dias em sua residência Vamos lá, vamos ver se agora o DAE consegue resolver essa situação da população Que vem enfrentando esse problema de interrupções de água Porque sem água não dá para ficar Veja só essas imagens, uma bagunça e tanta que criminosos fizeram numa loja lá na cidade de Nova Odessa As imagens das câmaras de segurança flagraram o momento em que criminosos escalaram o muro Até o telhado de uma loja de calçados em Nova Odessa Os suspeitos cortaram os cabos do alarme e furtaram mercadorias, dinheiro e folhas de cheque A loja de calçados foi alvo de crime na madrugada de quarta-feira Essa é a segunda vez que o imóvel é invadido por criminosos desde dezembro Segundo a proprietária, foram levados cerca de 50 pares de tênis, roupas, celulares R$ 1.400 em folhas de cheque e R$ 7.500 em dinheiro O crime ocorreu por volta das duas horas da madrugada Prejuízo total, viu pessoal, para essa loja Que foi aproximadamente de R$ 26 mil, segundo a proprietária Feriado prolongado E olha, os serviços essenciais em Santa Bárbara do Oeste serão mantidos no feriado de sexta-feira santa Durante o período funcionarão em esquema de plantão A guarda civil municipal, o DAE, departamento de água e esgoto, os prontos-socorros, o velório municipal, serviços de cemitério e também a coleta de lixo A coleta de lixo será normalmente no dia de amanhã A defesa civil estará em plantão, também em 24 horas E qualquer informação, você pode entrar em contato com a guarda civil, que o número é 153 O Giro de Notícias vai ficando por aqui Um excelente feriado para você Um bom domingo de Páscoa E na semana que vem a gente volta com as principais notícias da nossa cidade e da nossa região Tchau pessoal, valeu! Tchau pessoal, valeu!